Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Pixels Car Racing, mano, então já deixa teu like, mano, meta de like, em 1413, é pouquinho pra continuar a série, então dá o like, mano, convida um amigo seu pra vir pra cá pro canal, mano, fala, não, mano, Microsoft é bicho doido ali, mano, ele passa raiva demais no Pixel Car, tamo aqui de novo pra passar raiva, então deixa o like, mano, se inscreve no canal, compartilha pro amigo seu, E bora pro vídeo, puxa a vinheta Manos, li os últimos comentários que vocês postaram aí e eu percebi o seguinte, que eu tava fazendo coisa de errado, eu não tava conseguindo entrar no... No campeonato, porque o carro tava F, né, e o campeonato ou é da classe mais alta ou é de D, então assim, mano, eu tenho que arrumar um jeito de diminuir um pouco menos aqui o nosso carro, tá ligado? Olha, ele já tá quanto aqui? 451, mano, eu nem sei o que... Aqui, ó, eu tenho um intercooler aqui, menos, eu tenho um intercooler menos, sem intercooler vai a quanto? 429, eu vou botar um intercooler menos aqui, beleza, vamos colocar aqui também o ECU, vou tentar colocar o mais baratinho, ou deixa eu ver, o mais baratinho não vai? Ué, deixa eu dizer aqui pra essa jossa aqui, 352, deixa eu colocar esse aqui, 426, deixa eu colocar esse aqui, 352, mano, é um bagulho que não fica na média, né, mano? De jeito nenhum, mano, eu queria deixar ele D400 certinho, mas não consigo, véi, D53, D53, beleza, vamos tentar reduzir isso, aumentar aqui, ó, um keep, 377, ó lá, e o número, mano, muda do nada, tá ligado? Aí fica meio que impossível a gente entender o que tá rolando nesse jogo, 50, 377, o que que eu posso colocar mais aqui, mano, pra esse carro ficar bom? Pera aí, eu vou futricar, mano, vocês vão falar assim, mano, Maicon, que isso, mano, eu vou tentar colocar aqui, ó, um a mais aqui, nossa, ele é muito caro, 16 mil, 16 mil sobra 12, 16 mil sobra 12, E eu vou vender esse aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, eu tenho esse aqui, 10 mil, ó, aí, fiz ainda uma grana ali, fiz uma grana, vou, beleza, aquele lá que eu tá, que eu vendi, não uso, eu não uso, certo? Então, a gente vai colocar aqui pra ver se ele chega a mais aqui, 381, ficou com mil cavalos, rapaziada, ó lá, mil cavalos, tá? A galera também falou, mano, que eu tava fazendo alguma coisa errada aqui, ó, porque a relação tá muito, muito ruim, muito ruim, então, pera aí que eu vou diminuir um pouco mais aqui, ó, aí, vou deixar aqui assim, mais ou menos, vou tentar deixar aqui assim, Eu mesmo vou fazer minha relação e vou ver o que que vai dar, tá ligado? Porque eu percebi que eu tô tentando fazer umas coisas que vocês tão pedindo e eu mesmo não tô conseguindo fazer miséria nenhuma, tá ligado? E tá original? Não, tá nesse aqui, né? Deixa eu ver. Nossa, vai pra 455, mano. Caramba, mano, não dá, mano, a batemática não bate nesse jogo de jeito nenhum, mano. Tá ligado? Pera aí, deixa eu ir aqui na loja aqui de novo, ver se eu acho o quê? Ver se eu acho um SU aqui, ó, não precisa ser um SU violento. Esse dois steps aqui já tá bom, tá ligado? Vocês entenderam como é que funciona? O que que eu tô pensando aqui ou não? Tá ligado? Eu acho que vai dar pra ganhar uma grana, se Deus quiser. É, aqui, ó, coloquei o mais barato aqui, ó, isso. Olha lá, já vai 424, mano. Meu Deus do céu, mano. Que ódio que eu tô desse bagulho, mano. 424, mano, não dá 424 não, meu irmão. Ah, mano, já tô ligado aqui, ó, quer ver? Eu coloquei, esse aqui é o Supreme, né? Se eu botar um pistão menor... Não, pera aí, não vou botar pistão menor, não. Intercooler, tá o bruto. Aqui, tá o bruto. ECU, tá o bruto. Pistão, tá o bruto. Turbo. Tá esse grandão aqui, eu posso colocar o de 17. Coloco o de 17 e tento colocar... Não, não vai, mano, não vai. Vou deixar esse aqui mesmo. Vou deixar esse aqui mesmo. 332, tá dando ali, mano. 332 km por hora. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui um pouco mais. 332. Eu vou deixar um pouco mais longe a marcha. Mano, vamos testar o carro do jeito que tá? Só pra eu ter mais ou menos a noção do que que dá pra fazer. Entendeu? Vamos lá, eu vou fazer um race normal aqui. Ele tá meio que pra classe de baixa, né? Pra classe mais baixa. E vamos ver, mano. Eu tô meio perdido, tá ligado? Pera aí. Não tem como eu esquentar pneu. Tá ligado? Não tem como eu esquentar pneu. Vou sair com o carro um pouco mais frio. Tá ligado? Ganhei, mano. Ó, eu fiz a minha relação e aparentemente deu certo. Eu fiz a minha relação eu posso sair ele com nitro. Ele ainda tá saindo meio lesado. Tá ligado? Vamos tentar mais um aqui. Ele tá saindo meio lesado. Eita, fusquete, mano. Fusquete eu sei não, hein? Fusquete é sinistro. Vou tentar sair diferente aqui no fusquete. 19 PSI. Eu usei o nitro pra dar uma carregada, tá ligado? Usei o nitro pra dar uma carregada. Mas assim, ganhei duas, mano. Eu mexi no meu carro e deu duas. Deu duas seguidas. Deu duas vitórias. Eu vou em mais uma. Na terceira na terceira se eu ganhar aqui aí a coisa fica diferente. Vamos lá. Mano. Desse jeito aqui dá pra ganhar, mano. Ó, ganhamos três. Hoje nós não perdeu ainda. Eu preciso ganhar um campeonato, mano. Senão eu vou perder o juízo da cabeça. 222. Ele tá fazendo 10 segundos, mano. Tá pouco. Tá pouco, tá pouco. 10 segundos? Não sei, mano. 10 segundos? Tá pouco, tá muito. Melhorou, galera. Ó, já ganhamos ali 18 mil. Eu vou entrar no torneio, mano. Tô nem aí. Vou entrar no torneio. Se eu perder, eu vou perder com dignidade. Vambora. Semifinal. Semifinal não. Quarta de final. Tô querendo entrar já na semifinal, doido. Eita, vou pegar a gente ali de, ó, o quê? Um Volvo, aquilo ali? É um Subaru, mano. Eu não sei que carro que é esse. Deixa aí nos comentários. Se você sabe qual que é. Olha lá, ó. Vamos lá. Vai começar, hein? A patifaria. Vamos lá. Saímos muito na frente, mano. Muito. O Eclipse virou bengador, hein? O Eclipse virou bengador, papai. Ganhamos. Ó. Nós fizemos 10.785. O cara fez 12. Chegamos a menos ainda. Tá valendo. Vamos lá. Tá valendo. Eu acho que a gente chegou no carro que deveria estar no jeito aqui. Entendeu? Semifinal. Eita, o Eclipse, mano. Ferrou, hein? Ferrou. O Eclipse. O cara é 4x4, mano. E agora? Aquilo é um Eclipse ou é um 3000 GT? Ai, saí atrasado. Saí atrasado, mano. Não é passeio. Nossa, quase que eu fico, mano. Foi mal, gente. Eu fiz abobrinha aqui. Quase que deu ruim. Ganhei uma caixa. Quase que deu ruim, mano. Quase que deu ruim. Mas graças a Deus, deu bom. Tá ligado? Tamo na final, mano. Tamo na final. Eu acho que agora vai dar com o Brasil, hein? Qual que é o carro? Outro Eclipse, mano. Outro Eclipse. Eita. Agora eu quero ver. Agora... Agora vai dar ruim. Eu acho. Tomara que não. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, mano. Eu não fiz isso. Não fiz. Não fiz. Eu não acredito que eu fiz isso. Foi culpa minha, mano. Não foi culpa do carro. Eu tô... Eufórico. Eu vou gastar mais uma grana. Não, eu vou lá. Eu vou lá, porra. Tá errado isso aqui, ué? Tá doido? Demorei uma cota pra deixar esse carro desse jeito. Ah lá. Agora tá vindo o seu Eclipse. Ô, louco, hein? Tá vindo o seu Eclipse agora, hein? Vamos lá. Vamos mexer. Vambora. Não vou dar mole, não. Vou dar mole dessa vez, não. Foi mal, gente. Ó. Vamos ganhar a primeira. Feijão com arroz. De boa. Mano, é porque eu fiquei eufórico, mano. Eu fiquei eufórico. Quando você fica eufórico, mano, dá ruim. Não tem jeito. Tá ligado? Eu tô eufórico. Eu tô querendo ganhar, mano. Eu tô querendo ganhar e tô esquecendo os bagulhos da vida. Da vida foi legal. Vamos lá. Semi-final, hein? O Tio Soft tá aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Vamos lá. Eita. Subar, hein? 4x4 também. Racha dos 4x4 agora, mano. Racha dos 4x4. Tem o que fazer, não. Vamos lá. Vamos lá. Saii melhor. Tô com o ECU original, se eu não me engano, mano. E tamo... Tamo bem, velho. Tamo ruim, não. Tamo bem. Tamo bem. Final, mano. Final agora pra garantir. Um chave de ouro, mano. Nossa. Eu fiz pouco ali. Fiz pouco. Agora eu tenho que usar o nitro. Eu tenho que usar o nitro. Vamos ver. Qual contra o carro que vai ser? Qual que vai ser o carro? Eclipse também. Tá vendo? O Eclipse tá dominando o mundo aqui, mano. Só tá dando Eclipse. Eclipse, Subaru. Só os carrão 4x4 pra dar conta do Tio Soft. Vamos lá. Saí na frente. Saí na frente. Saí na frente, papai. Sério isso? Campeão. Campeão. Tio Soft, campeão. O Eclipse, vengador de aluguel. Ah, moleque. Garantimos Eclipse, hein, mano. Ganhamos 50 prata. 50 mil, filho, no bolso. Soft e o campeão torneio tem de tudo. Me respeita, rapaz. Me respeita. Finalmente, mano. Eu não tô acreditando. Light Cup. Ganhamos a Light Cup duas vezes. Win. Agora, será que a gente consegue ganhar pela segunda vez seguida? Porque ali, ó. A gente ganhou... Aliás, segundo eu quero virar tricampeão agora. Vamos lá. Tricampeão. Eu... Aí, tá vendo? Fiz a relação eu mesmo. Assim, é lógico que com tudo que vocês falaram pra mim, tá ligado? E deu certo. Último torneio do dia. E Eclipse, mano. Os caras estavam... Eclipse, Eclipse, Eclipse. Vamos lá. Finalmente, mano. Esse jogo me abençoou. Porque, mano, eu tava cansado de perder nesse jogo. Vamos lá. Já saí, já. Mano, o carro tá muito bom. O carro tá muito bom. Então, a gente baixou a classe dele. E ele tá God. Agora é só ganhar, mano. Só ganhar. Só ganhar. Mano, eu acho que eu vou fazer live hoje desse jogo. Pra fazer um dinheiro. Tá ligado? Então, vai tá lá nos comentários. A trovo. Pra vocês irem pra lá. Pra gente fazer dinheiro no Pixel Car. Pra gente montar outros carros. Fazer umas paradas maneiras. E eu conto com vocês, beleza? Conto com vocês lá, mano. Conto com vocês lá. E vocês falam. Vem do vídeo do Bengador. Vem do vídeo do Bengador. Coloca assim. Vem do vídeo do Bengador. Que eu vou saber que é o 6. Vamos lá. Demorou? Ó. Sai melhor. Sai melhor, papai. Sai melhor, mano. É o Eclipse, mano. O monstro das quebradas chegou. Merece até uma pintura nova. Não merece, não? Olha. Vamos pra final agora, hein? Vamos pra final. Mano, ganhar duas seguidas? Sério isso, produção? Sério que eu vou ganhar duas seguidas? Eita. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Eita, mano. Vamos lá. Vamos lá. Outro Eclipse. E tá dando só Eclipse agora. O jogo falou assim. Nó, esse mano aqui curte o Eclipse. Vamos lá. Só fazer o feijão com arroz. Mano, vai lá pra live. Vai lá pra live. Beleza? O carro tá bom. Dá pra gente fazer. Perdi de vacilo. De novo. Tá ligado? Mas tá bom. Tá bom. Deixa o like. E vem pra live. Tchau. Tchau. Obrigado.